Sou boiadeiro feliz, que vivo pelas estradas Sempre alegre cantando, tocando a minha boiada Todos os transportes que eu faço, não deixo o boi de arribada A gente ouve distante o toque do berrante lá nas fachadas Meu chapéu de abra larga, um par de espora prateada Lenço vermelho de terra, da poeira da boiada Na garupa sempre eu levo, uma viola pendurada Aonde nós faz o poço, eu canto gostoso, uma linda toada Quando vai escurecendo, eu grito pra pionada Para o gato no vajão, pra fazer nossa posada Porro, bacheiro no chão, minha cama está arrumada Dormindo eu vejo o insônio, o rosto risonho, o pau destra adorada Quando vai rompendo a aurora, que surge a madrugada Nós reúne os companheiros, pra fazer a retirada Não tenho pai nem mãe, eu nunca tive morada Sou um peão estradeiro e sem paradeiro Eu moro nas estradas Não tenho pai nem mãe, eu nunca tive morada